Música Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, Fidelis Leite, Magalhães Ateten, Banjira, Primeiro-Ministro, Tauru Matanroak, Halao Campanha Eleitoral e a Nível Nacional, Estrutura e a Governo, Maxi Halao Knar, Primeiro-Ministro União, onde mantém a atividade e o Governo Continua Lão. O Anjira, Sr. Primeiro-Ministro, atuí a campanha eleitoral. Se o Anjira, Sr. Primeiro-Ministro, ia impedimento ao labele, ou à licença ruma, que a labele exerce o mandato, o cargo, o Knar, e a tempo ruma, sema que se truca o ministro se atuí orgânico do Governo. Agora, vai ir a contexto Itanin agora, Itaíra, vice-PM, então PM lá ia, vai ir vice-PM. Vice-PM lá ia, ministro da presidência. Então, aceném. Primeiro-Ministro da presidência, Fidelis Magalhães. Então, eu tenho que coordenar a minha agenda para que a BLE garante o governo Lão com normalidade. Também, vice-PM Armanda Berta, que não é licença, vai fulano tomado. Licença, fulano tomado. No calendário da Comissão Nacional de Eleções, campanha eleitoral, já que se lorança nulorescência, fulano abril, ou lorança nulorescência, fulano maio tinane, no eleção parlamentar, se realiza, e lorança nulorescência, fulano maio. Agustin da Costa, Celina Lopes, GMN. Amém. Obrigado.